Aleluia, declararão que esse Deus é grande, que Ele é maravilhoso, que Ele é soberano, que Ele é magnífico Aleluia Jesus, obrigado Senhor por esse tempo Deus, obrigado por essa oportunidade Grande é o Senhor e muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus, meu santo monte Ele é a nossa alegria A alegria de toda a terra Grande É o Senhor em quem nós temos a vitória Quem nos ajuda contra o inimigo Por isso, por isso diante dEle nos prostramos Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Só Tu és Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra Isso é Ó do início mais uma vez, declarando Deus é grande Ó do início Diga que Ele é grande Grande É o Senhor E muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus A alegria de toda a terra A alegria de toda a terra Quem nos ajuda contra o inimigo Por isso, Senhor Por isso, Senhor Por isso, diante dEle nos prostramos Engrandeça o Senhor Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te Por Tua obra em nossas vidas Confiamos em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra E ser Diga, queremos o Teu nome engrandecer, Senhor Isso nós queremos nessa noite Queremos o Teu nome engrandecer, Senhor E agradecer-te Por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra E céu E céu Tu és Deus Sobre toda a terra Sobre as nossas vidas E céu Se o Senhor é grande Sobre a Tua vida Aplauda o Senhor Se o Senhor é grande Sobre a Tua vida Glorifica o nome Dele Deus é bom Aleluia, Jesus Oh, Senhor Levanta-te, Senhor Nesta noite, Pai Oh, Deus E advoga, Senhor As nossas causas Aleluia, Jesus A palavra A palavra